Música 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 What the fuck is up boys Bem pessoal estamos aqui Para iniciar um haipu Que eu já tinha à boeda tempo Que é o No Man's Sky É um jogo que saiu literalmente ontem Portanto espero que vocês estejam a gostar Até agora do loading screen Estou a brincar Mas pronto eu vou vos dar as minhas primeiras Impressões no jogo Vocês já sabem como é que isto funciona Ok Aparentemente há coisas Que eu tenho que fazer Porquê que isto está em português do Se calhar até melhor para vocês Perceberem mas Porquê que isto está em português do Tipo é uma cena bem estranha Mas pronto enfim Um gajo Um gajo inteiro Ok Planeta estranho Ok pessoal para quem não sabe como é que o No Man's Sky é Menos opções Basicamente isto é um jogo de exploração espacial Vocês tem vários planetas Os planetas são ilimitados E podem explorá-los Ok propulsor Desfredantes críticos Portanto propulsor Deve ser Ok basicamente Eu dei preordem no jogo Portanto já me disseram que eu posso fazer uma coisa espetacular Que é Vir aqui ao menu de opções E ativar isto Ok Aparentemente Ok o motor continua danificado Ok É É É É É É É Ok 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 Wow Deixa-me só perceber como é que eu dou a scan nas coisas Comandos Eu estou boi à toa com isto tudo pessoal Isto é amazing Deslocar para a direita, nadar-me, ver para a frente, ativar a torcha Procurar C Ah danos críticos Ah ok Já percebi Ah ok Já entendi pessoal Já entendi como é que se vai Tem que se carregar no dia ok E ele diz-vos o que é que fazem Ok Olha a carga Ok Ok Tá focado noite não Ferro Foi de zinco Foi de carico Ainda Fogo Doce espaços Ah Tenho que mandar qualquer coisa Acho que estou tentando Portanto Vou ter que começar a descartar coisas É se calhar É se calhar posso passar isto para a nave não Muitas novas Muitas novas NÃO Ah Invasor Ah 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 Silicote O guerreiro aceita ajudar Detecção, ok Não ataques, baby Au Pai não Eu acho que se me atirar ali para baixo não vou conseguir sair de lá, meu É melhor me atirar ali para baixo Ai é que eu vou terminar um minuto para baixo, meu Eu queria, ué, atirar-me ali para baixo, meu, mas eu consigo Depois eu não subo, eu não consigo subir esta distancia toda Quer dizer, daí talvez consiga Porra Não Sem a marca, isto ainda é explicado por uma ideia de uma pouco Não sei quais as minhas opções hoje é simples quando decidir E aí que isso ensina, se vai acontecer, não é uma outra vez O ar Eu continuo a precisar de zinco Eu continuo a precisar de zinco Ah, ok Sobre 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 Sebe Sobre Eu que estou aí então Eu que estou aí então Eu que estou aí então Mas continua a precisar de Zinco E há preciso de Zinco não é mesmo E aqui preciso de Plutónio Ainda agora vi aqui para o Tonio Tá ok, a nave está fora de alcance Ok, a nave já não está fora de alcance Ok, a nave já não está fora de alcance Get lost bitch Titania It's now or never boys That's Zinc Maybe Zinc Regressa a nave Ok dudes It's now or never boys It's now or never boys Wait, deixa eu minar aqui Em real Oh It's possible No Oh Oh shit guys Oh 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 Ok Ok pessoal, estamos a sair da atmosfera Oh God Oh 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 Bem pessoal, vamos ficar por aqui Eu depois em principio faço muito mais vídeos de gameplay disto que não é lógico assim que conseguir explorar melhor o jogo e depois aviso-vos e digo-vos de qualquer cena Obrigado por verem o vídeo pessoal Portem-se bem meus amigos E pronto, vejo-vos noutra ocasião See yous